Olá! Na edição desta segunda-feira no TVA Esportes, você vai conferir Gurias do Juventude vencem o Toledo e ficam cada vez mais perto do acesso à segunda divisão do Brasileirão no ano que vem. Para atletas do tiro com arco, viajam hoje para disputar Campeonato Brasileiro da Modalidade em São Paulo. E aqui no estúdio, uma entrevista. Uma conversa com a judoca Enia Pires, que participou aí da Copa Europeia Sub-21 em Paris, defendendo a seleção brasileira. Bom dia! Hoje o programa começa destacando para atletas do tiro com arco, que estão embarcando hoje para São Paulo, onde participam do Campeonato Brasileiro da Modalidade. Entre eles estão duas gaúchas com idades diferentes, mas a mesma força e determinação para superar obstáculos. Verônica tem 19 anos e convive com algumas limitações físicas que vêm de nascença. Teve uma malformação congênita no tubo neural que dá origem à medula e ao cérebro do embrião. Eu tenho mielomeningocele, foi diagnosticada intraútero, fiz uma cirurgia de correção meses antes de nascer. A cirurgia não foi o suficiente para que ela conseguisse andar, porém evitou sequelas cerebrais mais graves. Verônica hoje é estudante de publicidade e para-atleta. Conta que já praticou capoeira e dança, mas foi com arco e flecha que realmente se identificou. O tiro com arco foi o que veio com mais intensidade, com mais vontade de permanecer na modalidade, por trabalhar bastante tanto físico quanto mental. Por ser esse trabalho bem completo, acho que tem me atraído bastante. Tiro com arco que acertou aí o teu coração. Exatamente. Uma flechada certeira como as que ela tem lançado, apesar de ainda ser iniciante no esporte. Começou no ano passado em oficinas gratuitas do projeto Arqueiro X em Porto Alegre. Eu fiquei o ano todo no arco recurvo, na categoria de arco recurvo, para aprender toda a técnica básica. E aí no começo desse ano me filiei à Arqueria Gaúcha, para passar a competir oficialmente. E aí aproveitei e mudei de categoria, passei para o arco composto. E hoje compito na categoria sub-21 paralímpica. No brasileiro quero tentar ficar pelo menos no top 10. Quem também vai para o brasileiro é a Lindy Ara. Ela tem 40 anos de vida e 6 meses de arco e flecha. Trabalha no setor administrativo de um hospital e conta que conheceu a modalidade depois de passar pelo snowboard e pelo vôlei sentado. O esporte paralímpico entrou para a vida dela após a amputação das duas pernas por volta dos 30 anos. Com 23 anos, por negligência médica, eu acabei entrando em coma. E durante o meu coma, necrosou meus braços e minhas pernas. Fiquei 21 dias em coma, tive falência múltipla dos órgãos. Mas sobreviveu. Passou por 18 cirurgias e conseguiu recuperar a circulação dos braços. Já as pernas ficaram comprometidas. Não teve jeito, era só sofrimento, muita dor. Nesse meio tempo eu tive uma menina, uma filha. E como ela era minha refém em casa, porque eu praticamente não saía, eu decidi pela amputação das duas pernas para poder protetizar. A gravidez foi surpresa, porque os médicos disseram que Lindiara não teria mais condições de engravidar. Apenas um dos muitos limites que ela foi superando ao longo da vida. Conta que reaprendeu a andar ao mesmo tempo em que a filha dava os primeiros passos. E encontrou no esporte uma nova motivação. Já é a segunda colocada no ranking nacional de tiro com arco na distância 70 metros. Agora vai encarar o primeiro desafio nacional. Essa primeira competição é para realmente me habituar à modalidade. O alvo dos treinos está a 18 metros de distância. Mas as meninas já miram num sonho muito mais longe. Das Paralimpíadas. Uma das grandes metas que eu tenho é as Paralimpíadas de 2028. Estamos com planos e um desafio de tentar uma vaga paralímpica para 2024. E para quem já superou tantos desafios, por que não uma Paralimpíada em pouco tempo, né? Dizem que o meu projeto é mulher que não conhece a palavra impossível. Eu digo, eu tento. Pode ser que não dê, mas eu fui lá tentar. Então é isso, eu sempre aceito os desafios. E esse está dando super certo e está me deixando muito feliz. Bom, hoje aqui nos estúdios do TVA Esportes, a gente vai falar com a Enia Pires, judoca do Grêmio Náutico União, que participou da Copa Europeia Sub-21 de Paris no início, foi no início ali do mês, né? 4 a 7 de maio, mais ou menos. Além da Enia, teve a participação do Henrique Guzmão, que recebeu o bronze entre os ligeiros. E a Enia foi medalha de prata, que está aqui. Olá, bom dia. Tudo bem, tudo certo? Tudo bom. Bom, queria que tu falasse primeiramente justamente desse caminho que tu teve lá em Paris. É uma competição que foi importante justamente pela questão de experiência, na tua experiência internacional. A gente vê ali nas tuas redes sociais que foi realmente algo marcante para ti na tua vida. Mas queria que tu falasse primeiramente das competidoras. Como é que foi esse caminho? Foram só apenas francesas nos tatames? É isso que tu enfrentaste lá? Ou teve também outras nacionalidades? Bom dia. Não. A maioria das adversárias foram francesas. Até a final, eu encarei três francesas e uma israelense. Na primeira luta eu encarei uma francesa, na segunda a israelense e as outras duas o restante das francesas. Mas eu posso dizer que foi uma competição bem difícil, porque eu não estava esperando o meu resultado. Não, foi surpresa para ti. Foi. Eu realmente não estava esperando o meu resultado. Tanto é que toda a luta que acabava e eu conseguia a vitória, eu comemorava. E eu não sou de comemorar antes da final. Mas eu acho que foi um resultado para mim, assim, que eu me superei e eu também não estava esperando. Porque a gente sempre tem aquela opinião que pessoas da Europa são melhores que a gente. Tanto pela questão dos outros esportes, pela questão da fama que tem. Mas foi muito bom pegar em outros kimonos e perceber que o nível de judô é igual de país para país. Mas você percebe, você pode perceber que até mesmo que os teus treinos, os teus treinamentos aqui no sul do Brasil, eles estão nivelados, por exemplo, no âmbito mundial. É isso que dá para se tirar essa conclusão ou próxima disso, vamos dizer assim. Olha, eu tirei essa conclusão principalmente com o meu resultado. Porque eu fui para lá achando que faltava alguma coisa. Você achava que faltava, quando você entrou na competição, vai faltar muito para poder chegar no nível dessas atletas? Eu acho que era o nervosismo, porque a minha categoria tinha umas 20 meninas inscritas. Então, até o sorteio das meninas que eu ia lutar, tinha muito aquele nervosismo. Meu Deus, o que eu vou fazer na competição? A gente está vendo aí uma das tuas lutas. Essa é a final? Essa foi a final. Essa foi a israelense? Não, essa foi a francesa. É a Kankan. Kankan, é. Ela é número um no ranking mundial sub-18. E eu acho que foi a segunda luta mais difícil da minha competição. A principal foi a semifinal. Ela é alta, né? Ela é alta e muito forte. Mas acho que foi algum erro meu ali na hora que eu não estava conseguindo responder muito bem na pegada dela. Mas acho que a luta mais difícil que teve foi na semifinal, que eu enfrentei uma francesa que ela era bem pesada. E, claro, eu sou da categoria mais 78, mas eu ainda assim tenho dificuldade para lutar com meninas mais pesadas, porque eu, particularmente, quase sempre sou a mais leve da categoria. Sim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e consegui a vitória para chegar na final. Legal. Qual a característica dessa atleta aí? Ela é o número um do mundo. Claro, tu falou que ela é pesada e alta, mas até na luta, assim, o que dá para se concluir da luta dela? O que tu pôde concluir da luta dela? Ela, na verdade, a luta dela não é muito a questão de técnica, a questão dela é mais de força. Então, na hora que ela subia a pegada em mim, eu tinha um pouco de dificuldade de defender, porque ali no vídeo em si deu para ver que eu sou muito menor que ela. Eu acho que era a questão de uns 15, 20 centímetros, porque ela passava muito do meu ombro. Mas eu acho que a questão mesmo foi a dificuldade que eu tinha de travar a pegada dela. Mas eu acho que eu fiz uma boa luta com ela, porque ela sofreu um pouco para ganhar de mim, mas aconteceu que ela se saiu melhor na luta. Exato. Bom, diante do que tu pôde acompanhar ali, diante de toda essa tua experiência, o que tu acrescenta aí na tua caminhada? E falar um pouquinho justamente agora, que tem Aracaju, tem o Aberto Sub-23, e o que também isso vai te acompanhar aí nessa caminhada? Eu acho que esse título, esse vice-campeonato foi muito importante para a minha caminhada, porque, primeiramente, acho que a visibilidade que a gente recebe é muito importante, sabe? Eu nunca tinha ido para um campeonato europeu, nunca tinha ido participar de um campeonato fora do país, só no Equador, no Sub-18, mas foi o Pan-Americano. E o primeiro campeonato na Europa, já saí com vice-campeão e simplesmente dar orgulho para muita gente, eu acho que vai agregar muito na minha carreira, tanto de judoca como com pessoa, sabe? E eu acho que agora essa medalha me garante um pouco mais, deu um passinho a mais para estar convocada para o Mundial no final do ano. A gente já tinha comentado aquela vez lá. Isso, exato. E confiança. Bom, agora tem esse aberto Sub-23 em Aracaju, daqui a duas semanas. O que ele vale justamente em relação à seleção, a arrancamento? Rapidamente para nós. O aberto Sub-23 em Aracaju é muito importante para a seleção do sênior. Então, como eu já estou lapidando bastante o meu Sub-21, quando eu entrar no sênior eu acho que eu já vou ter uma boa colocação. Mas ele é muito importante em questão de pontuação para o ranking nacional no sênior. E lá no final do ano ele faz diferença para você ser convocado para algumas competições mais importantes. Legal. Enia Pires, doca aí do Grêmio Náutico União, com essa medalha de prata ali na Copa Europeia Sub-21 de Paris. Parabéns, tá bom? Muito obrigado. E a gente vai estar de olho em vocês aí no Grêmio Náutico União. Muito obrigado. Mais uma vez nos atender. Obrigada. Vale, maravilha. A gente vai falar agora de brasileirão de futebol feminino, a dupla Grenal. Venceu aí na 11ª rodada, subiu na tabela de classificação. Foi mais difícil do que se imaginava, mas no final as gurias do Grêmio fizeram a lição de casa. Vitória no sábado por 1 a 0 sobre o Real Ariquemes, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Com o resultado, as tricolores voltaram ao G8, a zona de classificação para as quartas de final. Faltando apenas quatro rodadas para o término da primeira fase, a equipe treinada por Felipe Endres está na sétima colocação, com 16 pontos. Rafa Leves, de pênalti, aos 40 minutos da segunda etapa, marcou o único gol da partida. Já as meninas do Internacional, após uma série de duas derrotas seguidas, superaram ontem o Atlético Mineiro, por 2 a 0, no Sesc Alterrosa, em Belo Horizonte. Uma espécie de vingança colorada, já que o time masculino tinha sido derrotado na véspera pelo mesmo adversário. Os gols Alvo e Rubros foram marcados pela meio-campista Jenny, aos 10 e 20 minutos do primeiro tempo. Na tabela, o time comandado por Maurício Salgado subiu para o quinto lugar, com 22 pontos. Bom, agora de continuar falando aí de futebol feminino, só que agora é das gurias do Juventude, que estão aí a dois jogos de garantir um acesso à segunda divisão do Brasileiro Feminino do ano que vem. Se o time masculino vai mal na Série B, as meninas do Juventude estão bem demais no Brasileirão A3. Ontem à tarde, no estádio Alfredo Jacone, as Esmeraldas venceram o Toledo do Paraná por 2 a 0, mesmo placar da primeira partida. Com o resultado, o time de Caxias do Sul confirmou a passagem para as quartas de final da competição. O adversário será o Pinda. O primeiro jogo será no interior paulista, com datas e horários a serem anunciados pela CBF nos próximos dias. E quem levar a melhor nesses duelos decisivos já garante um lugar no Brasileirão A2 de 2024. Na partida de ontem, as gurias alviverdes resolveram o assunto no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Thalita mandou um foguete para o fundo das redes. 1 a 0 no Jacone. Aos 25, foi a vez de Kelly deixar o seu, com um bonito arremate por cobertura que ainda tocou no travessão. A campanha das Esmeraldas é quase perfeita até aqui. Foram quatro jogos e quatro vitórias, 12 gols marcados e apenas dois sofridos. Agora, só falta um pequeno passo rumo à segunda divisão do Brasileirão Feminino. Maravilha! A gente volta amanhã com mais TV Esportes. Até lá, tchau, tchau!